E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, gente, aqui de Três Lagoas, começa a oferecer merenda para os alunos. Essa é a primeira vez que a instituição faz isso. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e traz as informações pra gente. Uma novidade começou a ser implantada aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, que é o lanche, a merenda para os alunos aqui do Instituto Federal. Sobre este assunto eu converso com o diretor do Campus Três Lagoas, o senhor Walterizio Gonçalves. Por que agora será servido aí este lanche? Olha, depois de nove anos de funcionamento, de desenvolver os cursos, os laboratórios, agora chegou o momento de a gente avançar para a alimentação. Somos uma escola pública e temos essa obrigação de atender os estudantes. Então organizamos e agora em 2023 estamos iniciando essa oferta. Agora, Walterizio, são 1.100 alunos. Como que vai funcionar aí nesses três períodos essa distribuição deste lanche? A gente começa esse ano com a merenda fria, que é um lanche mais rápido, inclusive, e contratamos uma empresa terceirizada que vem para fazer essa entrega. Tanto no período da manhã, tarde e noite para os nossos estudantes do Proeja, em administração que funciona no período noturno. Bom, começa agora com o ensino médio, mas também será servido também para o pessoal do ensino superior? Temos aqui o ensino superior funcionando junto com o médio, né? Então também atenderemos esse público que estuda conosco aqui nesse período. Bom, o senhor falou também que foi contratada uma empresa. Essa empresa já estipulou um cardápio durante a semana ou como que é feito esse cardápio? Sim, temos um cardápio quinzenal aprovado pelas nutricionistas, né? Por todo um acompanhamento nutricional desses alimentos e é disponibilizado, inclusive, aos estudantes. E tem a presença da parte de carboidratos, proteínas. Então tem toda essa análise nutricionista, nutricional dos alimentos. O senhor estava me dizendo também que para o futuro já está prevista a construção de uma cozinha para realmente aí servir o lanche quente? Isso, a nossa cozinha já está bem avançada. Esse ano a gente faz as etapas finais e a contratação da cozinheira, auxiliar de cozinha, para 2024 a gente iniciar a merenda quente, que é a alimentação nutricionalmente mais adequada para ofertar para os estudantes. Já uma possibilidade também de abrir uma turma já também de nutrição e também de culinária? Olha, aqui a gente trabalha muito com informática, com controle de automação. E é essa turma que a gente consegue atender nesse momento. Tá certo, Valterize, muito obrigado pelas informações. Então tá aí essa novidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, lembrando que o lanche já é servido no campus Campo Grande e agora também passa a ser servido aqui em Três Lagoas.